Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Geminianos e geminianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao Espaço Cratidão. Eu sou o Filipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador e cortico integrativo e orapolítico, fundador e idealizador aqui do Espaço Cratidão e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de gênero. Lembrando vocês que como são coletivas e intuitivas, não vai restar com todos, nem tudo vai restar com a sua energia. Pega para você somente aquilo que é seu e assista também aí o seu signo ascendente, o seu signo lunar, pelo menos aqui no Espaço Cratidão. Essas leituras, elas são destinadas a quem pode ser só, lua, ascendente, menos, Marte, Mercúrio, Júpiter no signo de gêmeos. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de gêmeos ou se você está aqui para saber de um geminiano ou de uma geminiana, posso sim estar falando com vocês, ok? Bora lá! Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali, salve Cigano Pablo, salve Cigana Santa Rosa, Salve, salve todo o povo do Oriente, o povo da prosperidade, o povo da alegria, o povo da boa sorte, o povo da boa esperança, o povo da boa fé. Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali, op-tchá, orioa. Ciganos e ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo do signo de gêmeos. O que geminianos e geminianas precisam saber, precisam fazer o que eles podem esperar nesses próximos dias. Salve cigano, vamos lá! O envelope, a cobra, o chicote, a estrela, a cigana, as nuvens, o cavaleiro, os livros e a raposa. Geminianos e geminianas, que energia é essa? O que está acontecendo? Bom, vamos começar pelo começo. Energia central da leitura de gêmeos. Lembrando que essa leitura é o que me interessa, né? Eu tenho também gêmeos em Marte e gêmeos em Mercúrio. Então, vamos ver, de repente tem até alguma coisa aqui para mim. Tá legal? Mas o centro da leitura aqui é a cigana. Quem é a cigana? É você. Você é a cigana. Você que está assistindo é o foco da sua semana. Nesses próximos dias. Né? Momento de você focar em você. Momento de trabalhar aí nos pensamentos. Se você está tendo um pensamento divino, se você está tendo um pensamento não divino. Trazer mais pensamento positivo. Tem uma nova ideia surgindo aí, tá? Uma nova ideia no começo, no novo projeto. Estamos falando de novos inícios. Aqui o ar de espadas fala de você tomando consciência de algo. Né? E avançando. Tá? Por causa de uma mensagem que chega para você. Aqui nós temos uma energia, né? Para muitos geminianos e geminianas. De uma mensagem que chega até você. Pode ser por e-mail. Por correspondência. Por direct. Por WhatsApp. Né? Alguém que te liga. Mas aqui tem uma mensagem. Tem um comunicado para você. Geminiano, geminiana. Toma cuidado aí para não se sabotar. Tá? Nós estamos falando de algo que vem colocar fim. Em alguma situação. Né? Que de repente está sendo desafiadora aí. Para geminianos e geminianas. Tanto que, né? A gente tem aqui algo que traz um crescimento, um desenvolvimento, uma troca de pele para você. Pera aí, pessoal. Minha garganta estava coçando aqui. Aí eu parei para fazer. Mas aqui, né? Estamos falando. Vocês podem ver que, inclusive, muito número espiritual, né? Aqui a gente tem a estrela. Depois da cobra a gente tem a estrela. Essa cobra, ela não está numa energia negativa. Ela está muito pelo contrário. Essa cobra, ela está falando de cura. Está falando de transmutação. Inclusive, rainha de pau, da hora de você, geminiano, geminiana, aí, ó. Elevar a sua autoestima. Elevar o seu poder pessoal. Para que o seu poder de atração também seja elevado. Não necessariamente uma atração física, sensual, né? Mas o poder de atrair tudo aquilo que você deseja. E aí, a espiritualidade traz a intervenção. É como se a sua consciência espiritual se elevasse também junto com tudo isso. A gente está falando de curas aqui, né? Seis de copas é cura. Número sete é o número muito espiritual. Então, aqui, é como se... Chegasse uma comunicação que, inclusive, pode ser até da sua própria espiritualidade, tá? Já que... Já que... Já que... Os números são muito espirituais, né? Onze, sete, nove, que é um número bem espiritual também, tá? Porém, aqui nós temos uma energia, né? De, de repente, um perigo oculto, tá? E esse perigo oculto para a geminiana e a geminiana vem de encontro a pensamentos negativos, tá? Pensamentos negativos, impulsividade, autoculpa, autocrítica e a necessidade de você trabalhar isso. Então, para alguns, podemos estar falando, inclusive, até de, né? Há uma magia, né? Que pode vir a estar sendo revelada para você, geminiano. Por quê? Não sei se você sabe disso, mas vou dar uma dica para você. Quando a gente toma consciência de uma magia que foi praticada para nos prejudicar, e a gente descobre, essa magia, ela perde 50% da força. Por isso que há aqui, né? Há tanto uma orientação e direcionamento da espiritualidade para você, para você observar e cuidar do seu pensamento, da sua vibração, do seu sentimento. E por que que eles estão dizendo isso? Muito simples. Anjo 1111 quer falar com você lá no Google, tá? Porque aqui, ao que me parece, alguns geminianos, geminianas, através dessa mensagem que chega, podem vir a sentir muito, muito confusos, ansiosos, né? Preocupados. Aqui há uma movimentação mental muito grande no campo de geminianos e geminianas. Lembrando que, assim, cobra é rainha de pau, né? Onde você leva a sua autoestima e o seu poder pessoal. E se você trabalha o seu poder pessoal, nada pode te prejudicar, não sei o que você permita. rei de pau, foco no objetivo, coragem e medo de nada. E aí nós temos um págino de pau falando de iniciativa. Podemos estar falando, inclusive, de alguma mensagem que chega aí que solicita de gêmeos aí uma iniciativa, um impulso inicial. E, de repente, por algum pensamento distorcido, pensamento negativo, desconfiança, confusão mental, você se auto-sabotando. E aí trabalha essa energia porque a espiritualidade está trazendo, de fato, uma revelação para você. A espiritualidade conduzindo você, geminiano, geminiana, à prosperidade. Aqui os livros, eles são um gás de ouro. É o que me parece. Aqui tem algumas pessoas passando por problemas financeiros. Ou materiais. Ou profissionais. Mas aqui... É justamente essa revelação que a espiritualidade traz para gêmeos. Instigando-o a uma nova ideia, a uma nova consciência, a uma nova verdade. A um novo projeto, a um novo começo. Já que a gente tem um ar de espada. Onde, né? Atrai-se uma boa nova. Onde, através dessa transmutação de pensamentos, dessa cura, os teus caminhos se abrem e uma boa nova chega. Podemos estar falando, inclusive, de uma notícia não há muito boa que chega através desse envelope. Mas que, através dessa notícia, você toma uma consciência. transforma em rei, significa algo. E abre o teu campo para que uma boa nova chegue. Chegue. Para que um novo início aconteça. Para que sonhos, desejos, sejam realizados. Nove de copas. Nove de copas aqui. Porque eu vejo que, através dessa tomada de consciência, dessa cura, dessa revelação, dessa intervenção espiritual, algo chega até você trazendo muita, mas muita, mas muita felicidade. Tanto que a gente tem aqui a necessidade de você, geminiano, geminiana, prestar atenção, ficar esperto, principalmente aos seus pensamentos, as comunicações, né? Por quê? Porque nós temos aqui, né, uma realização acontecendo. Aqui é livro e é 10 de ouro. Algo que, de repente, está até escrito no livro da vida. Cada um de vocês. Estão falando aqui de geminianos não se deixarem dispersar pelo fluxo de pensamentos. Mesmo porque as nuvens, elas também indicam uma movimentação muito veloz. E, por isso, a necessidade de você, geminiano, geminiana, estar esperto, estar observando, estar atento, atenta, ser astuto e ágil no momento de agir. Que, de fato, aqui nós temos um envelope, a cobra e o chicote. Podemos estar falando de uma mensagem que chega e a necessidade de você tomar cuidado para não se sabotar por causa de pensamento negativo. Como podemos estar falando aqui de uma notícia não muito legal, mas que exige de você centramento, domínio emocional e mental, foco naquilo que você quer, pensamento positivo, para que você não se auto-sabote. Para que você não se deixe afetar por isso. A impressão que eu tenho é que o universo está trazendo um grande teste para ver se você está comprometido, comprometida com você mesmo, com você mesma. E se você passar no teste, você recebe uma recompensa. É essa a energia que eu sinto. Tanto que a gente tem aqui a espiritualidade, se comunicando com você, trazendo intervenção, a sua espiritualidade junto com você, para que você consiga organizar o seu pensamento, focar naquilo que você quer e fazer os movimentos que tem que ser feito. Porque eu vejo essa nuvem saindo de perto de você, as coisas clareando mais uma vez. As coisas se iluminando, as coisas fluindo. E através desse foco, desse estar presente, uma boa nova aí, muito próspera, muito positiva, vindo até você, mas que necessita de você uma agilidade, uma esperteza e uma astúcia. para que você não perca a oportunidade. Vocês entendem? E é por isso que a gente sempre está falando, nós, serapresos holísticos, seja presente, busque estar presente, trabalhe. Isso é necessário desenvolver. Aqui nós temos o envelope, a espiritualidade, e o cavaleiro. Saiba que essa mensagem que vai chegar, ou ela é enviada pela própria espiritualidade, ou é permitida pela espiritualidade, para que uma boa nova chegue. para que algo seja realizado, para que o novo início aconteça. Que é isso que eu estou sentindo nessa leitura. Tanto que, aqui, a gente está falando de você transmutando. De você transmutando. curando, acendendo, trocando de pele, a partir de uma nova ideia, de um pensamento mais positivo, de estar receptivo, receptiva, a uma grande realização. Estamos falando também, inclusive, talvez, para alguns, de um segredo sendo revelado. O fato aqui, é que, esses próximos dias, você precisa estar focado em você. Cuidar dos seus pensamentos, cuidar dos seus sentimentos, cuidar daquilo que você está vibrando. Porque aqui, chicote, as nuvens, e a raposa, tem boi na linha. Existe aqui, um fluxo de pensamento muito negativo, que está trazendo aí, muita confusão mental, e a necessidade de você, parar, prestar atenção, e agir em relação a isso. Podemos estar falando de você, tendo, algum de vocês, recebendo uma demanda, alguns de vocês, talvez aí, sendo influenciados, por espíritos obsessores, que zumbas, que umbas, fique atento, preste atenção em você. Quanto mais positivo, for o seu, a sua conduta, seja mental, seja emocional, seja física, comportamental, seja, maior, a probabilidade, de você conseguir, entender tudo isso, e usar tudo isso, a seu favor. o universo jamais permitiria algo, desde o seu olho para você, se não tivesse um propósito divino, para você crescer. nós estamos falando, nós estamos falando para muitos aqui, da necessidade de estar presente, tá? Gêmeos, é hora de organizar os pensamentos aí, tá? É hora de organizar os pensamentos, para que você consiga, realizar tudo o que você deseja. salve, 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 salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença, eu sou Deus, Deusa, salve, todo, o povo hermético, arcângela de fiel, cornucópia, raio 2, raio 10, energia, possíveis acontecimentos, orientação, direcionamento, para o coletivo de gêmeos, no campo profissional, financeiro e material. Salve, universo, salve, aluí, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença, eu sou Deus, Deusa, salve, salve, e salve, salve, aluí, salve o amor, energia, a justiça, a torre, e o nome de espada. Aqui, estamos falando sobre alguns geminianos, a nível profissional, financeiro e material, as coisas se equilibrando, depois de uma torre, e você ressignificando aqui, uma ansiedade, uma preocupação. Mas aí, você geminiano, geminiano, tem que fazer sua parte, reflita, olha para o seu coração, e pergunta para o seu coração, eu estou sendo justo, eu estou sendo justa, comigo mesma, comigo mesma, porque aqui, há necessidade, de algumas coisas, serem equilibradas, ressignificadas, principalmente, em relação, a ficar sofrendo, por antecipação, ansiedade, insônia, preocupação, a ficar pensando, o pior. A impressão que eu tenho, é que vocês foram educados, para ter medo, para pensar, o pior, e desconfiar de tudo. Gente, isso não faz sentido, isso não pode acontecer, porque isso bloqueia a nossa vida. Está na hora, de trazer equilíbrio, ressignificar algumas coisas, desconstruir algumas coisas, até porque, se você, não sair dessa energia, pode ser que você, perca uma grande oportunidade, profissional, financeira e material. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, a força, olha aqui, o que eu estou falando, para você. E aqui, é justamente, meu, vamos concentrar, no seu pensamento, gêmeos, porque é o seguinte, aqui é a humanidade, você acreditar na sua força, na sua capacidade, dominar os seus instintos, porque tem uma oportunidade, que chega muito rápido, muito intensa, muito avançadora, na sua vida, trazendo uma transformação, muito grande. Olha aqui, não desista daquilo, que você sonha, deseja, mas tenha o positivo, traga, a energia do sol, para você, pega nesses próximos dias, tira pelo menos, cinco minutos, para ir lá, contemplar o sol, receber energia do sol, conversar com o sol, porque aqui tem iluminação, tem algo novo, vindo aqui, tem sol, se fazendo presente, na sua vida, não demora, aqui é oito de pausa, nós estamos falando aqui, de uma comunicação, uma transformação, uma surpresa, chegando muito rápido, para você, trazendo e colocando você, de volta em sintonia, com o momento presente, trazendo você de volta, a vida, trazendo estabilidade, trazendo conforto, segurança, tá? Aqui, julgamento, é você recebendo, aquilo que você merece, a semente que você plantou, ela não foi em vão, ela está germinando, e ela está prestes, a frutificar, porque vem aqui, estabilidade, e a coisa aqui, como eu estou falando para vocês, movimento muito rápido, muita movimentação, acontecendo aí, no seu campo profissional, financeiro e material, presta atenção, por isso a necessidade do foco, tá? Dominar a sua luz, sua sombra aí, já se organizar, equilibrar a mente, e emoção, tá? Estar preparado, né? Aqui, eu sinto muito aquela energia, de agir como se fosse, agir como se fosse, como se o teu sonho, o teu desejo já fosse real, porque é o seguinte, você precisa estar preparado, preparada, porque a roda vai girar, no teu campo profissional, financeiro e material, tá? Ouça a sua infeição, vai estudando, se preparando, se organizando, que tem prosperidade chegando, 10 de ouro, 10 de ouro, olha que energia linda, gêmeo, realmente é magnífico, o que está chegando para você, geminiano, geminiana, é algo realmente, assim, sem dúvida nenhuma, sensacional, tá? Bora lá, salve todos as fadas, salve, os elementos elementais, reino mineral, reino ambiental, reino animal, salve, aqui foi o Johaniel, Mestra Rovena, raio três, raio rosa, salve todos as fadas, energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos, para o coletivo de gêmeos, no campo afetivo, amoroso, sentimental, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espelho do criador, divina presença, eu sou Deus, Deus a salve, salve os carros, vamos lá, energia, no campo afetivo, amoroso, sentimental, de geminiano e geminiana, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença, vamos lá, energia, no campo afetivo, amoroso, sentimental, de geminianos e geminianas, cinco de palmas, dois de ouros, e rei de ouros. Aqui eu vejo uma confusão mental, um conflito interno ou externo, sendo reequilibrado e sendo estabilizado. Aqui eu vejo mudança, aí, no seu estado interno ou externo, no seu campo afetivo, amoroso, sentimental. Dois de copas, existe aqui a materialização de um relacionamento, tá? Podemos estar falando de algum geminiano que de repente estão em dúvida, se a pessoa que você está gostando, que você está ficando, se ela realmente gosta de você, se ela quer realmente ficar com você. E aí, nós temos uma energia de materialização. Podemos estar falando aqui, né, de algum geminiano, geminianas aí, pensando que não vão ter ninguém, que vão ficar sozinhos, que não, né, que a sua caminhada, a sua jornada é sozinha, solitária, e aí a gente está falando das coisas se equilibrando, mudanças acontecendo, materialização aqui, de uma relação afetiva amorosa, dois de copas aqui. Podemos estar falando de um encontro amoroso, num encontro de alma, tá? Rei de ouro, a gente está falando aqui de, de, de um relacionamento bem estável, bem maduro, sólido e próspero, tá? Vamos lá, olha, a força de novo, a força de novo, rainha de copas, rainha de copas, energia, nove de pau, é sobre isso, tem gente que está achando que vai ficar sozinho, né? Ó, chapa, chapa, sabe de nada, inocência, sabe de nada, né? Solta, para de querer ficar controlando tudo, tá? Ó, é o momento aí de você acreditar na sua capacidade, na sua força, dominar os seus instintos, acreditar que você é muito mais forte que qualquer fera, do que qualquer moto, do que qualquer sombra que possa tentar aí, te apagar, porque aqui, né? O universo está falando assim, meu, você é uma rainha de copas, você é merecedor, merecedora, comece a agradecer mais, reconheça, a luz, né? A rainha de copas é alguém que tem uma inteligência emocional muito grande, eu vejo você se curando emocionalmente, eu vejo você conseguindo dominar o seu comportamento emocional, eu vejo você conseguindo realmente aí, receber, aquilo que você deseja e merece a nível emocional, afetivo, amoroso, não desista do seu sonho, continua persistindo, talvez aqui, para muito, o que precisa é, mudar a estratégia, baixar a guarda, você está falando de pessoas aí que estão tentando do jeito errado, ou pessoas que estão aí com a guarda muito levantada, excessivamente cautelosa e cautelosa, e aí o universo pede para que você alquimize isso, para que você equilibre essa, 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 essa cautela excessiva, ou mesmo, essa estratégia que você está usando, porque aqui, existe uma energia muito rápida, veloz, de movimentação e vitória, na questão afetiva, amorosa, sentimental, e uma conquista, uma estabilização, né, quatro de paus, nós estamos falando de você conseguindo, realmente, conquistar algo, concluir algo, estabelecer uma relação, para alguns, podemos já falar, de repente, você já está ficando com a pessoa, você não sabe o que ela quer, né, você não consegue se sentir seguro, segura, e de repente, acontece essa conquista, ouça a tua intuição, ouça a tua intuição, porque o universo está te mandando novas ideias, aqui, né, temos aqui, um novo começo, na vida afetiva, amorosa, sentimental, de geminianos, geminianas, só que, antes de mais nada, é muito importante, que gêmeos, né, trabalhem essa energia, de merecimento, porque aqui, nós temos uma energia, de você conquistando algo, a nível emocional, algo que você merece, algo que é do seu merecimento, você manifestando, uma gratidão infinita, olhe para o seu coração, comece a organizar o seu coração, a sua vida, o seu campo, começa, a buscar resolver, essas pendentes, esses conflitos internos, que estão aí dentro de você, porque eu sinto uma confusão, muito grande, quando a questão é, aqui, principalmente, né, afetiva amorosa, para você geminiano, geminiano, tá, aproveito, já que vocês estão nessa energia, né, aliás, não é só por causa disso, é porque eu já ia falar mesmo, tá, quarta-feira, a gente começa a jornada, dos 21 dias de Arcanjo Miguel, né, quem quiser saber mais, me chama no WhatsApp, que está na descrição do vídeo, e eu te explico tudo, tá, é uma energia, de troca simbólica, de 33 reais, garanto para você, que vale, vale, valer a pena, mesmo, porque o que eu idealizei, o que eu planejei, para esses 21 dias de Arcanjo Miguel, será maravilhoso, eu tenho certeza, não só para mim, como para todo mundo, que participar, ok, salve horáculos dos Médicos da Centro, toda a Facilidade Branca, os 12 Raios Sagrados, qual é o Médio, que se apresenta, para o coletivo de gêmeos, nesta manhã de sexta-feira, eu sou a purificação emocional, eu sou a purificação emocional, eu sou a purificação emocional, Netuno e Lunara, o que nós estamos falando aqui agora, existe aí, uma toxicidade emocional, que precisa ser transmutada, purificada, para que as coisas, comecem a andar na sua vida, quando a gente está, com o nosso emocional, desequilibrado, a vida não flui, as coisas não acontecem, vamos trabalhar tudo isso, e estar bem emocionalmente, não significa, ter alguém, porque na verdade, estar bem emocionalmente, envolve muito mais, você estar bem consigo mesmo, do que com o outro, um pai, tranquilo, tranquila, se amando, Netuno e Lunara, Deva, Netuno e Lunara, dirigentes das Ondinas, de repente, vai lidar um pouco com a água, vai nadar, vai numa cachoeira, vai numa praia, vai nadar, vai interagir com a água também, além do sol, você escolheu essa casa, pois é o momento, de lidar melhor, com suas emoções e sentimentos, constantemente, você nutre sentimentos negativos, como irritação, mágoas, tristeza, orgulho, ansiedade e angústia, e com isso, povoa o seu mundo pessoal, com dissonância de imperfeições, seu corpo emocional, fica impregnado de manchas, escuras e sombrias, nublando a sua capacidade, de amar e irradiar paz, harmonia e felicidade, por isso, invoque os dirigentes da água, e purifique as suas emoções, deixando que os bons sentimentos, predominem e se expandam, praticamente, aqui um resumo, de tudo que a gente falou, durante essa leitura inteira, gratidão por você, de tira minha vida, vou deixar de ficar por aqui, reflita sobre tudo isso, faça o que precisa ser feito, tá, e não esqueça, lógico, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, vejo você, tá, na nossa próxima leitura, semana que vem, amo vocês, até a próxima, tchau, tchau, ação.